Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Amores, eu vim aqui trazer novidades para vocês e com mais uma oportunidade para você amigo e amiga que procura lençols de cama casal. Encontrou o lugar de comprar Baratex, vai ter o lençol de casal normal e vai ter ele também de elástico e tem um Baratex, gente, de R$ 9,99. Ele está com uma produção maravilhosa de estampas e cores. Eu vou deixar um pouco aqui do dono da mercadoria mostrando para vocês bem detalhado. Bom, a gente estamos aqui com a maior novidade para vocês, viu? Olha para aqui, olha. Lê só gigante para cama, King Cama Box, todos os tipos de cama, esse lençol aqui, olha. Vê só. Olha a qualidade, olha. Olha, se você vir agora, eu nem fazer seu pedido. A gente está aqui para lhe atender, olha para aqui, olha. É todo lençol grande, de primeira qualidade. Se é aqui a gente fabricando e atendendo você na hora. Olha, olha para aqui, olha. É um lençol com gosto de sujeito, viu? Olha, agora no verão a demanda está boa. Forro de cama de primeira qualidade, o preço bem melhor. Olha, olha para aqui. Forro de cama de primeira, viu? Estão vendo agora fazer seu pedido aí, olha? Dê uma olhadinha aí. Faça seu pedido para você ganhar seu dinheiro agora desse verão. Com esse forro de cama, a gente já está fazendo de encomenda. Encomenda o seu tonel e diga quantos é que vai querer, olha. A gente está aqui para atender você, olha. Faça seu pedido agora mesmo. Entre no nosso canal de YouTube, se inscreva, que esse lençol aqui é um preço maravilhoso. Agora diga quanto é esse lençol. Vai ser R$10,00 para atacar. R$10,00 cada lençol desse que você vai comprar. Só vai pagar R$10,00 em cada lençol desse aqui, olha. Olha aí. Cada lençol desse vai ser R$10,00. Agora vamos para o de elástico. Nós temos o de elástico aqui, olha. Essa ainda aqui, isso aqui é o de elástico, viu gente? Olha. Aqui é o de elástico, bem feito, bem trabalhado. Para qualquer tipo de cama aqui, viu? Aqui a gente está fazendo ele de elástico. Muito bom esse forro de cama ali, olha. Você coloca ele no seu colchão, fazer seu pedido. Então está aí, olha. Só é você dizer quantos vai querer que a gente está aqui para atender, olha. Todo de elástico, todo fundo, para cama grande. Vai para todo tamanho de cama aí, viu? Olha. Esse que você está vendo aqui. Aí está fabricando aqui, olha. Só de elástico aqui, viu? Só de elástico. Então está aqui, olha. Forro de cama agora para o verão. De elástico e sem elástico. Tá bom? Então, esse de elástico dá para fazer para você aí a R$12,00. R$12,00. O forro de cama deles, os 2,40 para cama box, ele vai custar R$12,00. E ali é R$10,00 aqui. Beleza? Então vem agora mesmo fazer seu pedido. R$10,00 é nesse aqui. Pode bater a foto. Além de lençol, né, gente? Como vocês estão vendo no vídeo, vocês viram passar. Também tem os chinelos, sandálias. Ele trabalha com variedades enormes de sandálias. Aqui é a ponta dos calçados. Que ele fica com vendas online. Também tem ponto físico na feira de Caruaru. Enfrente o estacionamento da viúva todos os dias de feira, nas sextas-feiras. Aqui tem preço de revenda. Quer ver preço barato? Entre em contato aí com a fábrica. 819-9505-1275. Aqui o envio é para todo o Brasil. Em excursões, transportador, ele está fazendo seu envio. Nas excursões que vêm aqui para Caruaru, Santa Cruz e Toritama. Fala, meu patrão Cício. Cício, essa semana eu só vou ter essa daqui. Top de linha, viu? Borracha injetada. Solado de borracha. Injetada, viu? Não escorrega. Certo? Olha aí, olha. Olha aí a mercadoria, paizinho. Olha aqui, Cício, essa mercadoria, patrão. Diretamente da fábrica. Não é feita em feira. Não é comprada em meio de feira, certo? É sandália diretamente da fábrica, viu, Cício? Essa semana eu vou ter dela. Show de bola, top. Viu? Olha a mercadoria, olha. Olha aí. Olha aqui, ó. Ó. Toda pinômezinha pintada na alça, certo? Não é... Não é feito de lixo, não, viu? É sandália super top. Borracha embaixo, não escorrega, viu? Nova formulação, aí, ó. Olha a mercadoria, ó. Olha aí, ó. Certo? Mercadoria top, papão. Top, 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 top. Aqui, ó. Ó. Olha aqui, azulzinho também, ó. É, desse jeitinho aqui, ó. Só na produção, ó. Grande. Toca fogo aí, papião. Arrocha o nosso. Viu? Um abraço.